Nada melhor do que começar a semana com a Palavra de Deus, com uma Palavra que nos encoraje, nos fortaleça, com uma Palavra que mexa com o nosso coração e estimula a nossa fé, para que assim nós não venhamos a esmorecer em face das dificuldades que nós enfrentamos. Eu quero ler um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura. É um texto que já foi usado para encorajar muitos cristãos nos seus momentos de dificuldade. O só pronunciar desse versículo já traz a nós alegria. Filipenses 4, versículo 13. Paulo está terminando aqui a carta e vai dizer para os filipenses, Tudo posso naquele que me fortalece. Outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É claro que eu não vou usar esse texto como muitos neopentecostais usam, dizendo que esse versículo é a garantia que eu vou ter riqueza, saúde, fama, cura, prosperidade. Tudo posso, posso conquistar. Ainda que Deus nos abençoe e que bênçãos materiais e espirituais estão incluídas nas promessas de Deus, o versículo trata de algo muito mais profundo. Paulo está falando das dificuldades que ele tem, das vergonhas, das humilhações, das escassez e dos vales que ele passa. Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação significa situações boas, situações ruins. Fala de vitórias e de derrotas, livramentos e adversidades. Ele vai explicar um pouco disso. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Humilhações fazem parte da vida do cristão. E de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de ter fartura, fartura, abundância, prosperidade. Mas como também de ter fome, escassez, dificuldade. Assim de abundância, como também de escassez. Então ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O grego para fortalece é aquele que me reveste de força. Paulo está dizendo, venha a adversidade que vier, venha a tribulação que vier, venha o dia mau quando ele vier. Eu vou suportá-lo, eu vou atravessá-lo, eu vou resisti-lo. Por quê? Por causa da minha força, dos meus dons, dos meus talentos? Não, eu tudo posso, posso passar todas as coisas naquele que me fortalece. Na força daquele que me fortalece. Porque ele me fortalece para resistir a essas coisas, para vencer a essas coisas. E é isso que eu quero dizer, você também tudo pode. Pode todas as coisas, ou seja, pode enfrentar qualquer problema, passar por qualquer adversidade, vencer qualquer gigante. No Cristo que te fortalece. Por causa do Cristo que te fortalece. Paulo escrevendo aos Efésios diz, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, essa palavra é para dizer a você que por mais que você tenha lutas, por mais que você tenha inimigos que cercam você, por mais que você tenha desafios, talvez eu estou dirigindo as minhas palavras para alguém que para trabalhar tem que pegar um transporte e leva duas horas para chegar, duas horas para voltar, três. Perdem quase quatro, seis horas por dia só de transporte entre ônibus, trens e metrôs. Talvez você é uma pessoa que lida com um contexto financeiro precário e tem passado muita, muita dificuldade. Ou com enfermidades crônicas ou com parentes acamados e envolvido em relações afetivas, familiares, com bêbados ou drogados ou filhos inconsequentes. São lutas e adversidades das mais intensas. O texto está dizendo, ainda que elas venham, Ele fortalecerá você para passar todas elas, para suportar, para vencer todas elas. É por causa da força de Cristo. Então, todos aqueles que o Senhor chama, que o Senhor escolhe, que o Senhor salva e que tem por filhos, todos esses, têm uma porção de força preparada, separada para você. Tem uma porção de força destinada a você. Tem recursos dos mais profundos e detalhados destinados para você, para você enfrentar tudo o que você está enfrentando e não esmorecer. Paulo, então, ele diz isso para os filipenses. Fiquem em paz. Do meu lado, tem alguém que cuida de mim. Tem alguém que me ampara, que me ergue quando eu estou caído, que me consola quando eu estou abatido, que me fortalece quando eu estou fraco, que me dirige quando eu estou perdido, que me perdoa quando eu erro, tropeço e falho, que me defende quando o inimigo se põe diante de mim. é Cristo, aquele que me fortalece. E eu quero desafiar você a buscar essa porção de força hoje, a ser revestido dessa força para você vencer o que está vencendo. Vamos orar para Deus te conceder essa força? Feche os olhos e ore comigo. Querido Jesus, eu oro agora para todos que estão me ouvindo, homens e mulheres jovens e idosos, em quaisquer estado que estejam. E peço, o Senhor, revesti-los dessa força que revestiu a Paulo, dessa graça, para ele suportar todas as coisas e prevalecer diante de todas e quaisquer adversidades. E poder dizer diante da tribulação, tudo posso naquele que me fortalece. Abençoe esse irmão, essa casa, essa família, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Tenham um ótimo dia, coberto com a graça e com a força do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Um grande abraço.